Saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Queridos, eu acho que foi na semana passada, foi no começo desse mês, porque eu peguei uma literatura cristã, que é essa que a nossa igreja providencia aqui, que é o Cada Dia, e ela estava ali para que a gente pegasse, distribuísse, e eu fui alcançado por ela. Eu peguei também, como crente cristão, crente gosta de Bíblia, gosta de devocional, gosta de palavra, e eu peguei uma literatura, e é sobre Jonas, desse mês, e aí um dos dias, eu não sei se foi dia 2 ou 3, eu li a devocional daquele dia, e o fruto desse nosso encontro aqui, a mensagem de hoje, é filha dessa literatura. Foi exatamente o versinho que estava lá, acho que no dia 2 ou 3, Jonas 1, 5, que estourou na minha mente, no meu coração, lições, e eu fui estudar, então Jonas, a partir de uma literatura cristã. E eu fiquei pensando que, obviamente, como cristão, a mim, graças a Deus, não falta palavra. Se não tivesse chegado a mim essa literatura, eu teria feito devocional de todo jeito, de outras formas, mais aprofundado, teria lido outros livros, teria lido Bíblia, teria ouvido um sermão, teria feito outra coisa, outro sermão chegaria aqui, não faltaria palavra, sem dúvida nenhuma, não foi por causa dessa literatura. Deus quis que essa literatura chegasse. A mim, crente, um cristão, alcançado por uma literatura, que fez virar o sermão dessa noite. Aí eu pergunto, e quem não é cristão? Eu acho que ele não tem essa literatura. Se não chegar a ele, talvez um versinho, uma palavra pela minha ou sua mão, ele não teria outra fonte. Ele não tem saudade de Deus. Ele não tem paixão pela palavra. Não é natural para ele procurar uma Bíblia, ainda que esteja aberta em algum salmo na casa deles. Então, assim, o valor de uma literatura, que está virando o nosso encontro de hoje, aos crentes, mas a minha preocupação é os não-crentes. A eles falta uma literatura, um esforço meu e seu, e tem tudo a ver com o próprio texto e o assunto dessa noite, que eu quero te convidar para juntos a gente ir, então, para o livro de Jonas. Livro de Jonas, um livro famoso pela história que tem, e ele tem muitas lições, muito mais do que a gente vai abordar aqui. A gente vai pegar uma pequena parte de uma grande notícia e tentar mergulhar aqui em algumas coisas que pode falar comigo com você. Mas é riquíssimo, né, o livro. Então, nós vamos juntos a Jonas, capítulo 1, nós vamos ler apenas o versinho 5. Eu vou ler a primeira vez e vocês todos juntos uma segunda vez. Diz assim, então, a palavra de Deus em Jonas 1, 5. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, com D minúsculo, e lançavam a mara carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Vamos orar mais uma vez. Vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus de Jonas. Meu Deus querido, Pai amado, obrigado pelas tuas quartas. É o recheio de uma semana cheia, que sempre traz sabor ao atravessar da semana. A gente continua orando e a gente continua se aproximando da tua Bíblia, da tua palavra, cheio de expectativas, sim. A gente vem sempre com grande expectativa. Por causa de quem o Senhor é. O Senhor sempre nos surpreendeu, o Senhor sempre tem uma palavra boa para a gente, e esse é o nosso jeito aqui. O nosso jeito, a nossa forma de se achegar ao Senhor, com a boca aberta. E o Senhor a encherá, como o Senhor diz, com as mãos vazias. A gente precisa de alguma coisa que venha da parte do Senhor, e nós cremos. Por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor é, que hoje não vai ser diferente, Deus. O Senhor sabe como que nós chegamos aqui e o que cada um precisa. Chegou a hora do Senhor brilhar, Pai. É o teu momento. Louvado seja o Senhor pela tua palavra, e por esse momento juntos aqui em família, em Igrejinha Presbiteriana do Guaradois. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, então, essa pequena história, dentro de uma grande história de Jonas. Os marinheiros, com muito medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar toda a carga que estava no navio para aliviar o peso, que a carga era muito pesada. Mas o Jonas, ele estava, então, lá no porão do navio, deitado e dormia profundamente. Vamos passear por essa história e veja se você vai concordando comigo que isso aqui parece que tem tudo a ver comigo com vocês hoje. Hoje. Nas nossas vidas. E eu dividi aqui por assuntos, em três partes. A primeira eu chamei de tensão. Uma tensão. Porque parece que eles estão no mar e alguma coisa está acontecendo, porque eles estão com muito medo. E eles chegaram ao ponto de ir marinheiro, carregando um navio mercante, um navio com carga. Eles estão abrindo mão da carga. Então, numa escolha ali do que fazer, a coisa estava tão tensa que eles abrem mão da carga. Então, alguma coisa está acontecendo, eu chamei essa parte de tensão. E aí eu queria pensar com vocês aqui sobre algo que a gente conhece, que é causa e consequência. Causa e consequência. E aqui eu toco num terreno espinhoso. Porque causa e consequência poderia ser o seguinte. Eu saio para almoçar e eu como muito. Muito mesmo. E um pouco mais. E para a sobremesa sempre tem um espaço. E eu passo mal. De quem é a culpa? Minha. Gulosão. Agora, se eu saio para almoçar, elejo um restaurante, como a porção normal de um cristão com domínio próprio, mas eu não sabia e tinha uma salmonela ou alguma coisa que me causa, então, um desarranjo e eu passo mal. Foi culpa minha? Não. Mas eu fui afetado de igual forma. Então, pensando em causa e consequência, Tem histórias na Bíblia que deixam a gente, às vezes, assim, sem saber o que está acontecendo sobre esse negócio de causa e consequência. E é muito delicado. Teve um episódio de um rapaz que ele não enxergava. Ele nasceu assim, sem enxergar. Ele era cego, então, de nascença. E aí vieram a turma espiritual querendo entender se haveria alguma coisa que ele tenha feito. Ou, quem sabe, os pais dele, uma vez que ele nasce cego. Alguém fez alguma coisa para esse menino ter nascido cego e ter se tornado um homem cego de nascença. Quem que errou? Quem pecou? Quem fez alguma coisa lá atrás? Então, o Senhor Jesus, Deus diz assim, não tem nada disso. Então, não é culpa dele ou dos pais dele. E isso aconteceu nele para que o meu poder se revelasse nele. Então, como a gente está fazendo aqui essa história de causa e consequência, não teve culpa. Não foi culpa dele ter nascido cego. Mas tem histórias, na Bíblia, que falam que tem culpa. Quando tem culpa. E eu quero te trazer à memória a história do dilúvio. Uma chuva cósmica, uma chuva mundial, uma chuva muito grande, que dizimou a população do planeta. E está escrito no texto que foi por culpa do povo. Nessa, então, está intimamente ligada a causa e a consequência, por causa do jeito que o povo vivia. O povo vivia, então, eles se casavam e davam em casamento. Eles queriam beber, comer e se divertir. E estavam vivendo de costas para... Estavam nem aí. E ele avisou. E teve um rapaz que ele poupou com a família dele, que estava fazendo um barco. Mas ninguém estava ouvidos. A culpa, então, do mal foi exatamente o comportamento deles. Então, na causa e consequência, me parece que teve. Aqui nessa história, me parece que também. Esse navio, que os marinhos estão com medo, no versinho anterior, a gente vai entendendo o que estava acontecendo. E essa questão que eu estou propondo de que não foi por acaso. Alguém tem culpa aqui, no cartório. E aí, à medida que a gente vai passando para essa história de Jonas, que é a nossa, a gente descobre que esse navio está assim, porque está acontecendo uma tempestade. Então, um versinho vizinho do nosso, o anterior, no micro-contexto, a gente está só nesse episódio, está dizendo assim, no verso 4, Mas o Senhor, Deus, lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. O vento era forte, e a tempestade era grande, e o navio não estava a ponto de afundar, era despedaçar. Então, o caos estava grande, tanto é que até marinheiro ficou com medo. Marinheiro, ele conhece o mar. Ele domina o mar. A vida dele é o mar. Ondas grandes, subir, descer num vale, ficar escuro, ficar claro só no balanço do mar, ele está acostumado. Mas aqui, eles ficaram com medo. Quando marinheiro fica com medo, o caos é grave. Eles estão abrindo mão da carga. Então, esse é o cenário que está acontecendo na tempestade. Aí eu pergunto, nessa história que a gente está passando aqui, de causa e consequência, a culpa é de quem aqui? Está parecendo que a culpa é de Deus, porque ele que fez a tempestade. Foi ele que causou. Então, não é um sopro normal, não foi uma tempestade normal. Foi uma tempestade muito forte, e está dizendo no verso 4, que foi Deus que soprou o vento, e ele que balançou a água. Deus, está no verso 4, o Senhor lançou sobre o mar o vento forte, e fez uma grande tempestade. Então, parece que ela foi causada por Deus. Mas eu quero propor para vocês, que o resto da história, o começo do livro de Jonas, conta para a gente que ela foi causada por Deus, mas ela foi bem motivada por Jonas. Ela foi causada por Deus, mas motivada por Jonas. Por quê? Porque diz que Deus dá um papo reto para Jonas, que é profeta, ele era pastor, e fala, pastor, você vai numa cidade tal, e você vai pregar para o povo de lá. Então, uma ordem clara, pastor, ouvindo a voz de Deus, falando do ponto A para o ponto B, claramente, e vai lá pregar para eles. O que que Jonas fez? Ele decidiu desobedecer. E os versinhos anteriores vão falando que ele não quis, não, 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 não. O jeito de Deus foi, se dispõe para ir para lá. E diz a história que ele se dispôs para ir para lá. Então, ele desobedeceu, e ele quis se esconder de Deus. Desobedecer e esconder. Então, foi causado, por que que está tudo acontecendo aqui, desse jeito? Porque Jonas desobedeceu. Então, Deus, que aqui já dá vontade de a gente parar um pouquinho para pensar em Deus, presta bastante atenção aqui em mim. Porque Deus, a gente conhece, talvez, o poder de um empresário ou de alguém de poder pelos funcionários que ele tem. Pelo nível de funcionários que ele tem, ou o poder que ele tem sobre os funcionários, que ele gerencia bem uma equipe, você bate mais palma. Esse chefe é bom. Então, aqui, eu estou fazendo uma micro aplicação para mim e para vocês, sobre Deus, porque aqui os funcionários dele são os indomáveis. Os indomáveis. Aqueles que não aceitam ninguém da ordem para eles. O vento, ele é aquele que avião decide não voar por causa dele. Então, não tem quem controla o vento. O vento controla os voos. O vento controla os mares. O vento é que controla. Chegou aqui, então, alguém que fala para o vento, balança! Esse é o tipo de Deus que a gente está meditando aqui. Quem que fala para o mar, que normalmente a gente segue a tábuas de maré para a gente poder navegar. A gente não fala fica calmo agora, seca, vai para lá, que eu preciso ir pescar. Não, não, não. Você se acomoda ao mar. Apareceu alguém na história, o nome dele é Deus, e ele manda nos indomáveis. Alguém que tem funcionários assim, que obedece desse jeito, merece o meu e a sua atenção. Ele tem poder sobre várias coisas. Então, já dá para entregar. Se o seu coração está revolto como o mar, ou está soprando muita coisa na sua história, chegou alguém aqui que fala, ele manda nessas coisas. Já me dá vontade, está vendo? A gente passeando, está falando de Deus aqui. Então, essa tempestade foi causada por Deus. Ele que fez, foi motivada por Jonas. Deus fez a tempestade, mas foi por causa da desobediência de Jonas. É como um anzol que ele está indo atrás de Jonas. Através da tempestade, que é o anzol dele, ele está querendo ir lá encontrar Jonas. Até aqui, tudo bem? Então, nessa primeira parte, teve essa desobediência, e ele tentando se esconder, e ele vai para esse barco, fugindo de Deus. Esse barco enfrenta a tempestade, e aqui já tem esses efeitos colaterais. Porque marinheiro está sofrendo no mar, por causa do Jonas. Talvez se Jonas, me parece que se Jonas não estivesse lá, o mar estava tranquilo, e ele estava indo com a carga deles, seguir a rota. Mas porque tinha um desobediente lá, um crente, que não quis fazer a vontade de Deus, a desobediência de Jonas está causando nos marinheiros. Já tiveram que jogar a carga fora. Já perderam essa entrega. Já perderam a função da vida deles. A função deles é levar a carga de ponto A para ponto B. Mas por causa de um desobediente, Deus chacoalhou a história, e está mexendo na janta deles. Tipo, tira o pé da minha janta. Quem que é esse cara? Agora, muitas vezes, a minha e a sua desobediência causam efeitos colaterais. E eu, se eu não me engano, meu pastor falou aqui, no último sermão, que o seu pecado importa. A sua desobediência importa. O que a gente faz importa. Tem efeito colateral quando você desobedece a Deus. Quando você tenta viver uma vida escondida de Deus. Por sua causa, pode estar alguma coisa acontecendo. Aqui eu quero fazer uma macro aplicação desse ponto. e muito pessoal. Pode ter algum exagero aqui da minha parte. Mas, se essa história foi realmente causada por uma desobediência de Jonas, essa tensão no mar está assim, se eu aplicar a minha e a sua história, atualmente, em Brasília, no nosso país e no mundo, eu quero crer que políticos e políticas estão como estão, polarizadas, tensa, a relação, por mim e por sua causa. Então, está acontecendo uma tempestade no país, mas também mundial. Eu quero aplicar sem medo aqui, ousadamente, que é por culpa sua, Jonas. É por sua culpa. Se eu e você estivéssemos fazendo a vontade de Deus como orou o nosso irmão Luciano, se a gente estivesse pregando a palavra e sendo sal e luz, talvez mais políticos com moral cristã que não roubam, que não mexem com política de esquerda ou de direita, mas e sim do bem ao próximo, do bem coletivo, talvez não estaria assim. Se cada um, como formiguinha, buscasse a sua folha, o maior peso que ela consegue carregar e fizesse a sua parte, talvez tinham mais pessoas com filosofia cristã coordenando a história. Mas não tem. Por quê? Por sua causa, Jonas. Porque você deu as costas para a ordem de Deus que fala para você ir para o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Mas a gente não faz. A gente desobedece e se esconde de Deus. Eu posso extrapolar, pensando não só em Brasília, em políticos e políticas, e eu quero agora chutar o balde e ir para a pandemia. Forçosamente. A pandemia começou aonde? Na China. O vírus chinês que não pode falar assim. Mas ele nasceu lá. A gripe era espanhola. Agora não pode falar. Mas nasceu lá. Então o vírus veio da China. O vírus veio da China e dizem os cientistas que foi um salto que então dos animais passou para os seres humanos. Houve um salto do vírus de animais para os seres humanos. Por quê? Porque na China se come tudo o que se mexe. Tudo o que se mexe eles comem. Por que que na China come-se tudo o que se mexe? Por que que como a gente eles não comem carne, frango ou peixe? Coisas normais e alguma outra excentricidade. Por que que eles comem de tudo? Porque a China não é um país como o nosso. Livre. É um país muito fechado. Por exemplo, na China não pode Bíblia. Mas não é esquisito um lugar que não pode Bíblia? Por que que não pode Bíblia? Lá. Então o país que não pode Bíblia talvez não tenha dado acesso ao seu povo dividindo as bênçãos de comer coisas normais. Ter frango para todo mundo, ter uma carninha para todo mundo, ou um peixinho para todo mundo. o que que está fazendo o chinês comer escorpião, morcego e macaco? Não é o sabor, irmão. Não é o sabor. Basta você ter comido uma carne boa, bem tratada, feita em alguma coisa, em cativeiro. Isso é que é vida. Me desculpe, os vegetarianos. Mas, né, então, não tem lógico. Um ciclo de coisas que eu estou tentando pintar na sua cabeça, que um país que fez causar uma pandemia, eu estou extrapolando com vocês, eu posso estar errado, tá? Mas eu estou aplicando aqui para a gente tentar entender. Eu estou querendo crer que se o planeta fosse mais cristão, se o evangelho tivesse entrado na China, e se a China fosse mais cristã, amando a Deus e amando ao próximo, talvez os alimentos eram melhor divididos. As pessoas não precisavam comer bichos exóticos. O vírus não teria saltado de uma escala para outra, não teria espalhado para o mundo e não estaria tendo isso. eu estou extrapolando com vocês. Mas eu creio que por causa da minha e da sua desobediência, a China continua como está. Lá não pode, não só a Bíblia, mas não pode um livro normal. A graça é comum que Deus derrama. Então a Bíblia, ela é muito estigmatizada. É uma filosofia. Mas que medo é esse? O que ela pode causar? É tipo uma bomba atômica. É isso que ela pode causar. É um míssil de destruição em massa. Porque vai mudar tudo lá. Mas engraçado que não pode também Revolução dos Bichos, de George Orwell, que é uma graça comum que Deus derramou e faz até bicho pensar. Segundo o livro que é muito fascinante. Por que que não pode um livro desse lá? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Se o Evangelho tivesse se alastrado, extrapolando o exemplo aqui, eu creio que talvez a gente não estivesse passando o que a gente está passando. Eu acho que a gente está nessa tempestade por culpa minha e sua. E ainda que não fosse um efeito causado, como eu acho que é em Jonas ou Dilúvio, continua tendo uma regra clara minha a você. Ide para o mundo e pregar o Evangelho. Eu poderia pregar esse texto, então. Ide para o mundo e pregar o Evangelho. Era para ter pregado na China também, e na Coreia do Norte, e onde quer que seja. Vocês concordam, queridos? A culpa é sua? Aí o homem dá uma gaguejada, né? Mas a culpa é minha e sua é a minha proposta até aqui. Aí, passando dessa tensão, eu queria te convidar para a gente ir para a confrontação. No texto que a gente viu, tem essa, então, dos marinheiros estarem com muito medo, e aí eles vão, cada um, procurar o seu Deus. Vai aclamar ao seu Deus, com D minúsculo. Ou seja, cada um tem o seu Deus. É um macaco de pedra? É o quê? Não importa. Cada um é o Deus pipoca? O que seja. Vai para o seu Deus que a casa está caindo aqui. O barco vai despedaçar. Cada um busca seu Deus. E aí eu me lembrei de um pastor que eu ouvi uma palavra dele há muito tempo e continua sendo a melhor explicação à minha cabeça que explica sobre a adoração. Todos nós somos adoradores. Ele tenta explicar isso fazendo uma ilustração muito infantil, mas muito prática. Vocês já devem ter visto aquelas competições de salto na água, que as pessoas pulam de um trampolim. E a meta é que espirre... Vários outros itens estão dentro do salto e um deles é que espirre pouquíssima água. Quanto menos splash, menos água espalhada, é porque a pessoa entrou numa de ponta perfeita. Ela quase basicamente foi engolida pela água. Então, isso faz as plaquinhas de nota 9, nota 10, subirem. Então, a gente faz isso. Uma competição de salto para ver quem salta melhor. E aí, esse pastor, Ted Tripp, não o Paul Tripp, que são dois irmãos pastores, mas o Ted Tripp, do bigode... O irmão também tem bigode. O Ted Tripp, ele é autor de alguns livros sobre criação de filhos. Ele te convida a pensar no mundo animal. E ele te convida a pensar nos pinguins. E ele fala, os pinguins mergulham muito bem. Quase, sem uma gota de água a espirrada. Eles vêm, de uma vez, caem na água e nada espirra. Vocês já viram no National Geographic ou no Discovery Channel, quando um pinguim pula faceiramente na água sem espirrar uma gotícula de água, os outros pinguins começaram a... ou subir plaquinhas. Dez. Esse mergulho pinguim foi pinguizaço. Você arrasou. Que pinguizada foi essa? Uma de ponta pinguística. Existe esse movimento entre os pinguins? Não. Agora, entre nós, sim. Se é um drible muito bonito, se é um mergulho muito bonito, se é um corpo muito bonito, isso traz a gente aplauso, inveja, adoração. Por quê? Porque nós somos adoradores. Nós somos adoradores. não há neutralidade. Você não fica sem adorar. Ou você adora a coisa certa, ou você vai adorar qualquer outra coisa. É da mim e da sua natureza adorar. E aqui nessa passagem, os marinheiros fazem o quê? Eles, no caos, que é quando a coisa pega, tudo que eles entendem por vida, tudo que eles dominam vai cair, a casa está caindo, eles vão para o espiritual. Porque diz Eclesiastes 3,11, que Deus plantou a eternidade dentro do coração de todo mundo. Todo mundo tem um negócio com o Eterno ali em algum lugar ele procura. O ateu, no caos, ele converte. Ele acha um deus para tentar segurar. Aqui os marinheiros fizeram isso. Eles mostram que eles também são adoradores de alguma coisa. E eles vão nos deuses falsos. Um D minúsculo e eles começam a clamar. Deuses falsos. Talvez como aquela história de Isaías, que falam que o cara sai para pegar uma madeira e com metade da madeira ele faz um fogo e esquenta e faz uma comida. Outra metade da madeira ele faz um santo e adora aquele santo com a madeira que ele fez. Então os deuses dos marinheiros são deuses falsos. Eu conversava, viajei com o meu sogro esses dias e perguntei para ele porque ele me contou uma história muito boa, uma história do espantalho que ele diz que a gente viu um espantalho, a gente foi numa fazenda, a gente viu um espantalho, fazia muito tempo que eu não vi um espantalho e tinha um espantalho e ele me contou uma história do espantalho que numa fazenda de arroz que precisa ser um lugar com muita água, muita irrigação, até alagado, a pessoa pôs um espantalho para tirar pássaro preto, qualquer garça, qualquer coisa que come aquela semente. Um espantalho. Um espantalho é feito de madeira, muita palha, ele simula que um homem está ali porque ninguém vai ficar lá parado para tocar pássaro preto de uma plantação. Então eles fazem um espantalho feito com madeira, enche com palha, bota uma roupa, minha e sua, normalmente velha, ninguém vai botar roupa nova do espantalho, bota um chapéu e ele fica ali. O pássaro instintivamente não vem achando que tem alguém ali. Diz a história, meu sogro me contando, que a chuva foi grande demais, essa alagadiça subiu demais, a madeira pendeu, cendeu ali a terra que ela estava fincada, cedeu, caiu, foi levado por um rio, mais à frente alguém encontrou e botou um misticismo naquilo e falou, rapaz, chegou aqui meio que o homem do mar, o homem do rio, apareceu aqui e disse que levantaram esse espantalho e começou a terromaria na região e esse espantalho passou a curar as pessoas. E esse fazendeiro teve o próprio filho doente, o que tinha feito o espantalho, e leva o filho doente então para ver aquilo que está acontecendo, tem o espantalho que cura e vai levar o espantalho. Quando chega ele, o menino, o pai cutuca e fala, pai, o santo é o espantalho da nossa fazenda. Esses deuses falsos são isso. São coisas que estão nesse plano que as pessoas tentam se agarrar, mas foram feitas pela própria mente. deuses esconderem minúsculos que não resolveram o problema. Eles tentaram, eles clamaram a esse Deus para fazer alguma coisa, mas não resolve. Os deuses falsos, qualquer outro Deus que não o Deus verdadeiro, que manda no vento, que manda no mar, não resolve o meu e o seu problema. Mas a nossa índole é eleger algum Deus e tentar se agarrar a ele. Isso é natural do meu e do seu coração. É natural a gente soltar a mão de Deus e arrumar uma mão para segurar, normalmente, de um Deus falso. Quando isso vai vacilando, você tenta se virar por você mesmo, que normalmente é o Deus que compete com Deus, é você. Você tem um Deus aí dentro de você, é o grego, aquele iogurte grego, que é o ego. Ego, em grego, quer dizer eu, é o Deus. Você normalmente é o Deus que compete, que rivaliza com o Deus, criador de todas as coisas. Aí você tenta resolver, como eles fizeram. Na sua força, no seu jeito, que é o quê? Vamos tirar a carga do navio? Vamos resolver a gente? Que agora vai dar certo. Então, pela força deles, uma estratégia deles, eles vão resolver. Foi assim no Éden. A casa caiu no Éden, desobedeceram a palavra de Deus, eles tentam resolver. A gente ficou nu, e agora a gente percebe que está nu, e está uma vergonha danada. Vamos fazer folha de figueira e fazer uma roupa? A gente mesmo resolver? Mas não resolveu, porque vem Deus, e depois sacrifica um animal e faz roupa de peles para ele. Já apontando para Jesus. Alguém teve que morrer para emprestar uma pele para cobrir a minha, a você, o seu pecado, a sua nudez. Não são esses deuses. Há um Deus verdadeiro. Mas o que estava acontecendo nessa história? Eles estavam elegendo esses deuses ali, foram buscar, e isso pode mexer comigo com você, porque eu preciso te perguntar, a quem que você está adorando? Porque aqui você pode ser tanto marinheiro como Jonas. Se você é marinheiro, você está agarrado em algum Deus falso, alguma expectativa falsa, algum sucesso que você está esperando vir, alguma coisa. A força do seu braço, você vai ficar rica, vai dar certo do seu jeito, você vai abrir o Insta e vai ter 300 mil acessos, e vai dar certo. O seu esforço, eu acho que jogar a carga toda fora pode não resolver. Não é no seu braço. Ou algum Deus, a quem você adora. Os marinheiros elegiam deuses falsos. Mas o Jonas, ele era do Deus verdadeiro, mas ele estava dormindo. Ele estava querendo esconder de Deus. E aí pode ser você também. Talvez você já é de Deus. Você já é crente. Eu creio que os marinheiros aqui não eram de Deus. Totalmente perdidos. Precisam de um Deus verdadeiro. Mas o Jonas, pode ser eu e você também. A gente já é de Deus. Mas será que você está obedecendo a Deus? Você está no caminho certo? Ou você está desobedecendo a Deus? E está tentando esconder de Deus? Está no porão. Quem é você nessa noite? A quem você está adorando? É a aplicação que me parece que a gente poderia fazer desse texto. E eu quero só encerrar esse pedacinho aqui que a gente percebendo que o nosso Deus nunca é pego de surpresa. É a providência mesmo dentro da desobediência. porque Jonas desobedecendo, Deus continua tocando a história. Está aí o vento e o mar que não deixa mentir que ele soprou um vento forte, uma tempestade para acabar com tudo. Ele continua. Ainda que você desobedeça, você não dá conta de passar a perna em Deus. Ele é Deus. Esse Deus que doma os indomáveis. Então não é você nem Jonas que vai estragar os planos de Deus. Os planos dele não podem ser frustrados. E aí me chamou a atenção nessa providência porque me parece que para ter um encontro verdadeiro com Deus você tem que exaurir todas as suas confianças em deuses falsos e nas suas forças. E foi o que aconteceu com os marinheiros. Os deuses falsos não resolveram e a estratégia deles não resolveu. É do jeito de Deus fazer grandes coisas do nada. Ele não aproveita nada. Ele não precisa de nada para fazer grandes coisas. A criação de todas as coisas ele criou do nada. Então primeiro ele te reduz a nada como os marinheiros para então falar assim acabou não vai tentar mais nada. Viu que ninguém te atende? Que não tem Deus como eu? Aí ele começa a fazer grandes coisas. Enquanto tiver alguma tiração de onda sua ainda ele vai precisar acabar de apertar. Ele vai espermeir o pus para limpar tudo. Acabou. Não é mais o seu braço. Não é mais o seu diploma. Não é mais o seu jeito. Não é porque você fala bem. Não. Então agora eu vou fazer grandes coisas. Então mesmo nessa desobediência Deus está atuando com providência e a gente termina aqui na última parte que eu chamei de solução. A gente passou pela tensão pela confrontação e aqui a solução. E aí eu pergunto para vocês nesse caminho de solução marinheiros humilhados Jonas ainda dormindo qual seria o caminho de solução? Aí eu pergunto para vocês sinceramente pedras falam você já viu pedra a falar? Aqui é a hora que a gente interna ou não não é? Eu já e eu vou mostrar para vocês. Há um texto em Lucas 19 40 que diz que alguns supostos crentes estavam querendo sufocar discípulos de Jesus que estavam adorando a ele louvando o nome dele falando bem dele e aí eles falam assim fala para eles pararem de falar e aí ele diz mais ou menos assim mas Jesus mas ele lhes respondeu asseguro-vos que se eles se calarem as próprias pedras clamarão Lucas 19 40 quem falou foi Jesus que se ninguém falar dele ele bota boca em pedra e faz falar um Deus que fez vento e fez mar nervoso eu creio que ele pode fazer pedra falar eu creio e se quiser me amarrar vamos lutar esse é o meu Deus eu creio que ele faz e eu creio que aqui aconteceu isso ele diz que quem não tem Deus tem um coração de pedra e que ele transforma isso no coração de carne e aí como que eu creio que as pedras falaram aonde que Jonas estava que era o crente que era o cristão diz o texto que Jonas porém no nosso versinho o 5 Jonas porém havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente descido deitado dormindo então ele tinha descido ele tinha se isolado ele tinha deitado ele estava apático e ele dormiu ele estava calado quem devia falar o cara era pastor profeta era exatamente ele o que ele fez ele se isolou ele se apartou e ele se calou diz que ele foi para o porão do navio ele ficou lá deitado e ele dormiu e aí Deus levantou a pedra o capitão do navio eu quero apresentar para vocês a pedra um cara descrente o capitão do navio aí eu te convido agora o próximo verso a gente viu um pouquinho anterior eu te chamo para o versículo 6 Jonas 1 6 chegou-se a Jonas a ele o capitão do navio o mestre do navio ele disse o que está acontecendo com você você está dormindo levanta invoca o teu Deus talvez assim esse Deus seu se lembre de nós para que a gente não morra não pereça precisou uma pedra alguém que não é de Deus acordar a mim e a você que somos de Deus para clamar o nosso Deus olha aqui a pedra falando as pedras estão clamando porque os discípulos gente que deveria falar de Deus devia ser o primeiro a puxar a oração vamos orar no meio do mar ele devia estar lá no convés clamando ao Deus do vento e do mar para fazer alguma coisa para poupar que a culpa não era dos marinheiros a culpa era dele que mais para frente a gente sabe ele fala que a culpa era dele ele estava dormindo ele estava deitado ele estava isolado lá embaixo não teve nada precisou o capitão do rio falar não teve nada que fizesse um homem desse acordar pensa o zumbido do vento que não estava nesse mar pois isso não acordou Jonas pensa as ondas batendo no navio isso não acordou Jonas se você já navegou no navio você sabe e pensa os marinheiros clamando alguma coisa que ele estava gritando algum deus lá nada acordava Jonas aí eu vou aplicando a minha você queridos não tem jeito Jonas é você e sou eu essas coisas não estão acontecendo ao nosso redor vocês não estão ouvindo os ventos vocês não estão ouvindo as ondas vocês não estão vendo todo mundo gritando o planeta está gritando e o que a gente está fazendo dormindo quem tinha que fazer alguma coisa está dormindo nós descemos nós deitamos nós dormimos eu chamei aqui esses passos da gente descer no nosso egocentrismo eu estou fazendo a minha vontade se eu falar para ir fazer eu não vou fazer eu vou fazer a minha vontade então nós descemos para a nossa vontade o egocentrismo nós deitamos no nosso comodismo eu não vou sair da minha casa eu não vou usar o meu instagram para falar de Deus não vou não eu vou fazer o que eu quero egocentrismo aqui está tranquilo aqui eu não me exponho está fechadinho aqui no convés no porão aqui está sossegado ou então o dormirmos o nosso hedonismo porque dormir é uma delícia é prazer puro é quando você anestesia da história pessoas tentam tomar remédio para dormir que é quando você sai de cena Deus bolou isso para me descansar e te descansar o nosso hedonismo faz isso você está vivendo o seu prazer você não está obedecendo a Deus você está escondendo de Deus e o pau está quebrando lá fora e quem tinha que falar não fala esse Guará está como está essa Brasília está como está a China está como está o planeta está como está Cuba está como está Coreia do Norte está como está por minha e por sua causa acorda ó dorminhoca levanta daí sonolento vai precisar uma pedra alguém eu acho que elas já estão gritando basta ver qualquer telejornal clica em qualquer vídeo de qualquer jornal que você vai ouvir o grito se você tem um coração crente você vai ouvir o vento as ondas e o capitão dizendo socorro levanta faz alguma coisa e a gente não faz a gente continua sonolento e apático me chamou a atenção eu estou encaminhando para o final aqui quando a gente fez uma reunião do conselho que a gente ficou feliz na vida e eu especialmente fiquei muito feliz quando nesse decreto incluíram as igrejas como atividade essencial e ainda que os de fora não entendam nós entendemos extremamente essencial mercados cuidando da provisão essencial tem que fazer médicos cuidando da saúde essencial policiais cuidando da segurança essencial igreja cuida da alma essencial o que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma se a gente quer a equipe da alma de Deus o sal e luz desse planeta se a gente não pode fazer a nossa função não adianta curar todo o planeta dar vacina para todo mundo e ir todo mundo sem covid ao inferno o inferno não é ficção o céu não é uma história e a alma não é um negócio mentiroso isso tudo existe isso tudo acontece essa história é real quem devia estar fazendo alguma coisa essa é a nossa atividade essencial se depender de mim de você é essa oração do Luciano e trezentas outras e vigílias dentro do horário do decreto a gente faz vigília de dia o que for mas a gente deveria estar pregando e orando porque só sobrou a gente isso é a gente que faz vai o médico orar pelo paciente não, não vai vai o cara prender satanás o policial prende satanás não, não prende algum no mercado dá para comprar o pão da vida no mercado não dá você tem a notícia não depende de você esse mesmo livro diz que a salvação pertence ao senhor mas ele decidiu te usar ó Jonas então a gente precisa fazer alguma coisa a gente está no meio da calamidade e parece que a gente não ouviu ainda como igreja a gente vai fazer alguma coisa a partir de hoje amém o texto termina apontando para o evangelho e a gente encerra o nosso horário porque nessa história depois que Jonas é despertado ele levanta e Deus que coordena tudo coordenou uma moeda a moeda que está no seu bolso calvinista está sob o controle de Deus se você não crê nisso houve um pastor do passado que falou que você precisa renovar o seu desodorante calvinista se você ainda está muito arminiano essa moeda que está no seu bolso está no controle de Deus e nessa história foi jogada uma moeda depois que ele acordou para descobrir de quem que era a culpa estava acontecendo isso tudo eles notaram que tinha alguma coisa espiritual por trás disso gente pagã falou o que está acontecendo aqui jogaram uma moeda e o Deus que controlou o vento controlou as voltas da moeda ou como que foi aquilo e caiu a sorte em Jonas em mim e você ele é o culpado aí eles perguntam para ele acho que eu notei que é no versinho 11 disseram-lhe o que a gente faz com você Jonas para que o mar se nos acalme porque o mar está tornando cada vez pior está mais tempestuoso eles falam o que a gente faz já que o culpado é você o que tem que fazer Jonas acordou aqui e teve um golpe de crente de verdade ele responde no verso 12 respondeu-lhe tomai-me e lançai-me ao mar e o mar se aquietará porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade você está lembrando de alguma coisa não era um barco diz o texto que era um navio tripulação de navio tinha que ter pelo menos umas 20 pessoas aqui na desobediência a providência de Deus deu um jeito de não só acordar o que era dele para voltar a santificação e a vocação dele para que ele presta nessa vida Jonas você foi chamado para isso mas ele também salva aqueles que estão perdidos estava no plano de Deus mesmo que Jonas desobedecendo ele fosse lá santificar e trazer Jonas de volta para a vocação dele mas também salvar 20 ou 30 marinheiros que estavam naquele navio porque o que aconteceu pela morte joga Jonas no mar pela morte de um 20 ou 30 foram salvos você conhece uma história assim? quem que foi jogado na cruz do calvário para que muitos fossem salvos? essa é a notícia do evangelho Jesus de Nazaré Jonas aponta para Jesus ele foi jogado para acalmar a tempestade para que todo mundo não fosse despedaçado naquele mar então Jonas aponta para o nosso Jesus por causa dele eu e vocês navegamos em mares tranquilos por dentro ainda que o pau esteja quebrando fora o nosso Jesus acalmou a ira de Deus os ventos fortes ele é que mudou a nossa história compete a nós a mim e a você agora se portar como crente anunciando a quem for preciso que tem um Deus que acalma as tempestades que pode acalmar uma pandemia assim como a gente tem um pó numa mobília e a gente sopra ou a gente passa um pano úmido e sai todo o pó eu creio que o nosso Deus ele pode soprar um sopro ou passar um pano celestial e tirar a pandemia assim se ele quiser ele pode não querer talvez porque ainda tem Jonas dormindo e se for o seu caso se for o meu caso desperta eu chamaria esse sermão de acorda acorda ó igreja sonolenta e dominhoca amém queridos vamos orar vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração chamar meu pastor aqui antes de orar vamos rememorar aí os pontos da nossa mensagem qual é o primeiro ponto uma tensão segundo confrontação terceiro solução existe uma tensão no mundo existe uma tensão no mundo pensando nessa ideia de causa e consequência existe uma tensão existe mas pensando na ideia de confrontação nós estamos sendo confrontados nessa noite você se sentiu confrontado eu me senti confrontado mas nós ouvimos que há uma solução há uma solução um pastor presbiteriano da nossa denominação diz que o que importa mesmo não é o tanto de informação que você leva na cabeça é o que você vai fazer com a informação é o que você vai fazer com a informação mensagem tais como nós temos escutado aqui tem que nos levar para uma ação concreta prática visível constatada então nós precisamos levar a mensagem nós precisamos orar nós precisamos nos portar como crentes que são despertados do sono para fazer aquilo que apraz a Deus vamos orar ore por você fala peça a Deus para te ajudar peça a Deus para não te deixar dormir o sono da morte Deus bendito nós bem o sabemos que o Senhor está neste lugar o Senhor está aqui porque o Senhor habita no meio do seu povo e o Senhor Deus tem prazer em estar com o seu povo por conta do Senhor Jesus porque o seu povo se acha em Cristo e é por isso que o Senhor tem prazer em estar com o teu povo porque nós estamos unidos a ele inseparavelmente unidos ao Senhor Jesus Cristo Senhor Deus existe uma tensão no mundo existe uma tensão dentro das pessoas existe uma tensão à nossa volta e nós bem o sabemos diante dessa tensão que existe ó Deus sem saber o que fazer as pessoas invocam os seus deuses deuses falsos deuses que tem olhos mas não veem tem boca mas não falam tem ouvidos mas não ouvem tem pés mas não andam tem mãos mas não apalpam e não podem fazer coisa alguma deuses que precisam ser carregados e nós entretanto que temos a benção de conhecer o Deus vivo o Deus que se revelou a nós o Deus que veio a nós o Deus que se encarnou na história e se tornou um de nós nós temos nos calado Senhor e a verdade é que nós não temos te invocado como nós deveríamos fazê-lo e mais do que isso nós não temos contado as pessoas que há o Deus poderoso criador dos céus e da terra que a tudo controla que pode fazer coisas grandes e tremendas oh Deus em nome do Senhor Jesus nos tire nessa noite da nossa letargia espiritual nos tira desse coma nos tira desse sono profundo Senhor e nos desperte pelo poder do teu espírito para que sejamos diligentes para que sejamos apressados Senhor em invocar o teu nome e em contar as pessoas que há solução sim em Jesus Cristo que em Cristo há vida que em Cristo há salvação que em Cristo há livramento da peste que assola o mundo e sobretudo a vida eterna a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor o Pai nos livra do nosso egoísmo nós já sabemos disso e entretanto não temos contado ao mundo as boas novas desperta IPG2 desperta-nos para cumprirmos a missão para a qual nós fomos chamados oh Senhor nosso Deus que os nossos pés sejam ligeiros ah quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas meu Deus em nome de Jesus que os pés da família IPG2 sejam pés formosos meu Senhor em nome do Senhor Jesus que os nossos lábios profiram o Evangelho que os nossos lábios profiram aquilo que o Senhor Jesus fez definitivamente de uma vez por todas e que em crendo nele as pessoas recebem perdão vida eterna meu Senhor nos ajude a cumprir essa missão nos nossos dias no nosso tempo na nossa geração aqui onde o Senhor Deus nos plantou e que daqui saiam muitos outros mensageiros homens mulheres crianças adultos para pregar o Evangelho de Jesus Cristo Deus nos cure nos cure da nossa enfermidade espiritual nós estamos doentes Senhor nós estamos estamos sem ânimo nós estamos sem vigor nos revista nessa noite com poder nós temos orado por isso Senhor nós temos desejado o avivamento nós temos buscado por despertamento espiritual desperta-nos desperta-nos em o Senhor fazendo isso pai o teu nome será conhecido o teu nome será conhecido o despertamento espiritual o avivamento o enchimento do Espírito é para pregar o Evangelho não é para tornar o nome da IPG2 conhecido nosso próprio nome não Senhor nós não queremos cometer o erro de Babel nós queremos Senhor o enchimento do Espírito para tornar o nome do nosso Salvador conhecido amado temido reverenciado em o nome de Jesus encha-nos com teu Espírito encha as nossas crianças encha os nossos adolescentes converta os nossos adolescentes Senhor leva-os a uma experiência verdadeira genuína de arrependimento dos seus pecados converta os nossos moços e moças converta os nossos anciãos converta a liderança da IPG2 converta-nos ao Senhor nosso Deus e então seremos verdadeiramente convertidos ao Senhor e assim pai nós anunciaremos aos transgressores e eles conhecerão o teu caminho em o nome do Senhor Jesus faz isso para a glória do teu nome e que a graça do Senhor nosso Deus Salvador Jesus Cristo que o amor do nosso Deus o Pai o Deus que comissiona a igreja que a comunhão a consolação do Espírito Santo repousem sobre todos nós e permaneçam com todos nós igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre e sempre amém amém amém